O que é isso? Supera a glória e dá forças pra lutar Pela deus rédeos, desejos a realizar Pois as artes de um coração sonhador, vem pra roubar Senseiá, veneno das estrelas Senseiá, nada a comer Senseiá, veneno dos busca força Senseiá, veneno dos até vencer Vasta elevar o cosmo no seu coração E todo o mal por você Despertar o poder Sua construção Sempre irá te proteger Supera a dor e dá forças pra lutar Pela deus rédeos, desejos a realizar Pois as artes de um coração sonhador, vem pra roubar Senseiá, veneno das estrelas Senseiá, nada a comer Senseiá, nada a comer Senseiá, feira os söz Até vencer Pega tus pensas, limites e desalienta Pois as asas e o meu coração sonham e ninguém irá roubar Sem treinar, guerreiros do bate-estrelas Sem treinar, nada a querer Sem treinar, unidos por sua força Sem treinar, guerreiros do bate-estrelas Até vencer